Pesquisa Poder Data mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 7 pontos percentuais. O petista tem 44% contra 37% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Felipe Dávila e Soraya Troniki pontuaram 1% cada. Os outros candidatos não tiveram menções suficientes para pontuar. Outros 3% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não sabem ou não responderam correspondem a 2%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 50% das intenções de voto, contra 42% do atual presidente. A distância entre eles está em 8 pontos percentuais. Lula oscilou 1 ponto percentual em uma semana, dentro da margem de erro. E Bolsonaro manteve o resultado.